Oi pessoal, Paulo Aquino. Vamos trocar o teclado do notebook Samsung RV410, 420 e assim por diante. Esse aqui é o RV410. A tela também disso aqui, eu vou ensinar a tela, a memória, o processador, tudo. É muito fácil essa tela, sabe? É muito fácil. Se você precisar de qualquer coisa, é só pedir que eu faça um vídeo. Então, a primeira coisa que nós fazemos, primeira coisa, no meio do lado esquerdo em cima tem um parafuso escrito KBD, Keyboard. Então, você tira esse parafuso, aqui do lado direito, tem também KBD, dois parafusos. Tirou ele, só isso, acabou, não tem mais nada. Olha, pega alguma coisa, olha, com a ponta bem fininha e forte, tá? Para não quebrar, para não quebrar. Então, olha, tem uma travinha aqui em cima do Pause Break, tem outra aqui no meio, em cima do F8, e a última aqui em cima do F2. Três travinhas, bem fácil, olha, pega alguma coisa bem fina, você empurra a travinha para dentro e aí você, enfim, olha, estilete normalmente pode quebrar, tá? Então, estilete, ele tem uma grande chance, ele tem uma grande chance de quebrar. Então, olha, essa travinha é um pouquinho dura, olha, encaixou aqui, olha, encaixou aqui, você destrava. Destravou, pus um calço aqui. Agora, só de você encostar aqui na pontinha aqui, ele já solta. Só de você, em cima da F8 aqui, em cima da tequinha, F8, você empurra. Essa travinha é bem fortinha, olha. Olha, soltou. Aí você segura com o dedo aqui em cima, sem forçar, e vai em cima do F2 aqui, olha, só empurra para dentro, olha. Já soltou, fácil demais. Olha, aí aqui tem a travinha aqui, né? Sempre quando você tirar, você observa bem, olha, ela tem uma linha azulzinha aqui, pode ser branca também. Então, quando você for colocar a mesma coisa, só empurrar, deixa bem alinhadinho, não pode ficar torto, senão ele está encaixado ao contrário, pode ser que dê algum defeitinho. Então, se você sentir que alguma coisa está diferente, você tira de novo. Olha, então, está bem retinho aqui, olha. A travinha sai para cima, então você puxa sem pôr força, sem pôr força, olha, ela sai sozinha, olha. Para você comprar, para você comprar outra, olha, vai ser bem assim, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco travinha. Não tem nem como você errar, porque tem a obrigação de ser retinho aqui, olha, ela tem duas orelhinhas aqui, tá? Fica bem esperto com essas orelhinhas, porque tem uns que não tem a orelhinha, então você encaixa reto. Essa orelhinha, você tem que dar um pulinho por cima, olha, e dois parafusinhos, só isso. Detalhe, tá? Olha, exatamente no meio, olha, exatamente bem no meio aqui, olha. Bem no meio você faz essa dobrinha. Por quê? Quando você colocar o teclado, essa dobra vai ficar perfeita, não vai amassar. Olha, vai ficar assim. Olha, vai dobrar certinho. Então, agora, olha, fica esperto com as duas orelhinhas, então você passa por cima, não tenta encaixar reto, você passa por cima, você encaixa por cima, a orelhinha encaixa bem, ela encaixa bem certinho ali, ela tem um lugarzinho perfeito para ela. Olha lá, ela entra certinho, a orelhinha encaixa certo. Então, esse aqui não tem nem como você errar muito, porque a orelhinha, você vai ver que, se você olhar aqui, você vai ver que a orelhinha vai ter a parte branca, a orelhinha vai estar travada, tem dois buraquinhos ali, então não tem como errar. É só isso, pessoal, não tem mais nada, olha. Já ganhou cem reais, comprou o teclado, esse teclado, às vezes você compra bem baratinho, você vai comprar na outra loja, a gente tem que ganhar o dele, né? Isso é normal, né? A gente tem que trabalhar, pagar aluguel, não sei o que, não sei o que. Então, ó, ó, aí você só, trava aqui na travinha, travinha, travinha aqui no F6, travinha aqui no pause, acabou. Ganhou mais cem reais, tá? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido aí, se puder, se puder, dar um like aí, me inscrever, vocês me ensinem a fazer tudo, que eu vou, ó, todo tipo de notebook, não importa a marca, tá? Eu vou fazer vídeo de tudo. Tanto é trocar memória, processador, tela, tudo é fácil demais. Olha meus vídeos, olha meus vídeos, só dá uma olhadinha. Tem cem vídeos, meu canal é novinho, tem dois meses. Então é isso aí, pessoal, obrigado aí, tá? Tchau. 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 Tchau.